O que é o secretário de turismo de Leos? Estamos aqui com o Paulo Moreira, que é o atual secretário de turismo de Leos. Estamos aqui no salão de eventos do Tororomba, onde reuniu-se o trade e a reunião ainda está continuando. E vamos aproveitar e fazer uma pequena entrevista com o Paulo, que é do setor privado e assumiu a secretaria há cerca de uns 4, 5 meses atrás, e ele vai falar dos projetos que ele está implantando aqui para o município de Leos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nelson. É interessante que o Tororomba, sempre inovando, já com seu programa interno, tem um contato direto com seu hóspede, isso é muito importante, e nós ficamos felizes com isso. Nós estamos à frente da secretaria de turismo na cidade de Leos, onde temos buscado desenvolver um trabalho a nível anual. Hoje nós buscamos sedimentar um calendário turístico, ele um calendário turístico fixo, para que as operadoras do sul do país possam fazer suas previsões, seus planejamentos com essas datas, para que venham a Leos, para que venham a defrutar do Tororomba. Na realidade, estamos fazendo um trabalho a nível local, onde estamos mostrando a realidade, o nosso potencial, que você pode ver nesse mapa que aqui está, um outdoor, onde acontecerá ele nas principais rodovias do Brasil, ou seja, BR-101 que corta o Brasil de norte a sul, nos aeroportos, em Belo Horizonte, outros estados. Então, chamando que as pessoas venham cá, porque beleza natural nós temos. Falta em nós é a capacidade de ir lá buscar, mostrar às pessoas que aqui estão, que Leos é bonito, que a terra da Gabriela, a terra da Gabriela realmente tem tudo de atrativo para que você passe os dias felizes com sua família aqui. Eu tenho, já que estamos falando de divulgação, eu tenho olhado na internet, que agora já tem o site de Leos, leosdabaia.com.br, mas muitos links ainda não estão acessando, links de hotéis, de restaurantes, deslocais. Existe a máscara do site, mas os links ainda não estão sendo acessados. Como é que anda o projeto dessa página? Olha, na realidade, exatamente, não é só isso, como muitas outras coisas. Nós estamos agora editando esse site, ele está ainda sendo promovido, está sendo levantado as ideias, levantado as propostas, levantado os atrativos que nós vamos fazer. No máximo, em 10, 15 dias, no máximo, estará funcionando em plenitude todo o site de Leos. Inclusive, eles têm um link do site de Leos na nossa página, no setor links. Bom, agora vamos falar, assim, de ações pontuais. No caso do São João, se já tem algum projeto, parece que eu li alguma coisa sobre o triatlon internacional, que talvez venha para cá, ou alguma coisa que eu não saiba. Você poderia, assim, dizer algumas realizações já, e algumas ações que já estão planejadas, já determinadas, como vai ser? No calendário pré-definido que nós estamos trabalhando, Nelson, é dia 13 de maio agora, já, próximo, daqui a dois meses. Depois de sete anos, retorna a Leos à Copa do Mundo de Triatlon. Hoje já é uma realidade, buscamos isso junto com a Confederação Brasileira, estará conosco. Estamos desenvolvendo um trabalho de 5 a 9 de junho, que é o Dia Internacional do Cacau, junto com a MUR, que é a Associação dos Municípios da Região Cacaueira, onde os municípios possam participar com o seu stand, mostrando sua cultura, sua culinária, seu artesanato. Paralelo a isso, teremos uma praça, uma praça de gastronomia, com uma arena de shows, e isso com palestras no centro de convenções, de tudo sobre a área do cacau. Nós estamos desenvolvendo ainda um trabalho que é o São João, na realidade, hoje, Leos, pode se credenciar a nível de Bahia e de Nordeste, como um dos melhores em São João. Nós temos área, nós temos atrativo. Espera aí, deixa eu diminuir o som aqui, dá um tempo aqui, para eu dar um problema técnico, mas, continuando daquilo que você estava falando... Se o São João, nós temos aí condições para mostrar um São João de qualidade a nível de Bahia e a nível de Brasil. Como também, nós estamos já programando, junto com a TV Globo, que é a Rede Bahia, nosso estado, hoje, Salvador já tem difundido e divulgado no mundo inteiro, que é o Festival de Verão, uma atração mundialmente conhecida hoje, Vitória da Conquista, já tem o seu Festival de Inverno, no meio de junho. Então, estamos pleteando, de 21 a 24 de setembro, realizarmos em Leos o Festival da Primavera, com os mesmos moedos que acontecem, o mesmo modelo de Salvador e de Vitória da Conquista. É uma das ações, e temos mais coisas aí que a gente pode apresentar, discutir com você. Você que é um grande empreendedor, você que é um homem que vai sempre fora jogar, divulgar em Leos, mostrar o potencial que nós temos de beleza natural, você é o nosso embaixador. Inclusive, depois eu quero marcar um tempo, a gente fazer uma entrevista mais sossegada, no lugar mais sossegado, para a gente conversar mais sossegado, né? Tipo um talk show, de repente a gente faz, sossegado, sentado, ok? Eu, Nilson, hoje, na realidade, as ações que as pessoas acham que têm sido coisas assim, grandes, não são. A diferença que existe hoje, que na Secretaria está alguém sentado na cadeira, que é do lado empresarial. Então, eu trabalho há 19 anos no turismo, então eu sei, mais ou menos, ter uma base do que o Ilhéus precisa, do que é que o turista vem buscar em Ilhéus. Então, por isso que a gente tem desenvolvido esse trabalho. Valeu, pessoal. Muito obrigado.